Vamos falar de boas práticas e boas técnicas durante a entrevista numa auditoria. Como as entrevistas têm que ser conduzidas? Agir de maneira profissional, respeitar o ambiente, fornecer o maior número possível de informações para o auditado, o plano de auditoria, quando cada setor vai ser auditado, quanto tempo vai se passar em cada processo, gerenciamento do tempo para as pessoas se organizarem, fazer com que as discussões sejam breves, não vale a pena se aprofundar muito em discussões e prejudicar todo o andamento da auditoria. Tomar notas dos problemas e preocupações para analisar mais tarde. Tem coisas que não vale a pena analisar naquele momento. Consta do relatório, posteriormente o auditor avalia a importância daquilo. Efetuar visita inicial às instalações quando necessário. Você conhecer o ambiente antes de começar a auditoria facilita muito o trabalho. Utilizar listas de verificação. Às vezes, um guia de perguntas pode ser muito útil no momento da entrevista. Você já sabia qual a informação que você quer obter. Quais as perguntas que você vai fazer para conseguir essa resposta? Técnicas de rastreamento. Ligar informações de setores distintos. Uma ordem de compra com uma nota fiscal, uma avaliação do fornecedor. É um processo encadeado. Utilizar técnicas de rastreamento nas entrevistas, você consegue ligar esses dados que estão separados. Utilizar método de auditoria e coletar informações de mais de uma pessoa. Às vezes, cada pessoa interpreta o processo de uma forma e te explica aquilo de um jeito. É importante confirmar essa informação com mais de uma pessoa. Se atentar ao tempo. O tempo de auditoria passa muito rápido, especialmente envolvendo entrevistas. É preciso gerenciar bem o tempo. Não pode se descuidar do tempo. Comunicar as deficiências encontradas ou responsável da área auditada. Especialmente não conformidades. Elas têm que ser informadas no momento da detecção. A não conformidade não pode ser uma surpresa. Não pode ser uma surpresa de um relatório de encerramento de auditoria. Ela tem que ser comunicada no momento que a auditor a encontra. Qual a utilidade de visitar as instalações? Entender a atividade e o fluxo do processo. Ver o processo in loco. Ver como ele acontece. Avaliar os recursos das instalações, especialmente porque a norma fala em infraestrutura e ambiente de trabalho. Será que eles estão sendo cumpridos? Identificar áreas para o posterior exame. Quando você visita a instalação, você percebe alguma coisa que você pode analisar posteriormente. Identificar os indivíduos a serem entrevistados. Com quem você vai conversar? Quem são as pessoas-chave daquele processo? Esclarecer por que os elementos são implementados de uma maneira em particular. Estando no chão de fábrica, estando no local que o processo acontece, às vezes o auditado pode explicar melhor por que aquele processo é daquela forma. Coisa que em uma entrevista no escritório, em uma sala fechada, não seria possível de identificar. Algumas técnicas de auditorias são úteis no momento da entrevista. Não deixe os problemas guiarem a auditoria. Use o checklist como guia. Se os problemas guiarem a auditoria, você vai passar a auditoria inteira procurando não conformidades. E o foco da auditoria não é esse. O foco da auditoria é achar conformidades. Detectou uma não conformidade? Registra, informa o auditado, segue em frente. Obtenha uma visão completa do problema. Cinco porquês. Por que aconteceu isso? Por quê? Por quê? Por quê? Até chegar na causa raiz. Conduza as entrevistas. Não seja conduzido. Não se deixe levar pela conversa do auditado. Às vezes você não consegue a informação necessária se você deixar o auditado conduzir a entrevista. Quando o problema não é significante, continue adiante. Não fique preso a um problema insignificante. Isso atrasa a auditoria e não traz nenhum benefício. Documente tudo o que for examinado. Recolha informações suficientes para poder analisar a situação e concluir sobre a conformidade com a norma. O papel do auditor é anotar, é registrar para gerar um relatório. Anote tudo, documente tudo, número da nota, pessoa responsável, o processo, a temperatura, a data, o produto, alguma característica. Todas essas informações podem ser úteis na hora de elaboração de um relatório. Música Legenda por Sônia Ruberti